A voz é uma das nossas características mais marcantes. Quem te conhece bem consegue te ouvir de longe e já descobrir que é você quem está falando. Essa marca, a voz, é um detalhe tão único da gente que quase sempre ela é diferente até entre os membros da mesma família. Muitos fatores podem determinar essa variação, como diferenças anatômicas de garganta e o tamanho das cordas vocais. Quando ouvimos a voz de alguém, naturalmente criamos o padrão de identificação em nosso cérebro. E a voz, acredite, diz mais sobre você do que você imagina. Podendo passar mais confiança, credibilidade ou denunciando uma simples mentirinha. Você já escutou a sua própria voz depois de uma gravação? Gostou do que ouviu? A maioria das pessoas quando mandam áudio no WhatsApp, ouve pelo menos uma vez o seu próprio áudio. E nós quase nunca gostamos do que ouvimos. Segundo os cientistas, por mais estranho que isso pareça, ela soa aos outros exatamente como você ouve em uma gravação. Sim, daquele jeito que você considera horrível. Mas, afinal, você já parou pra pensar por que odiamos ouvir a gravação da nossa voz? Existe uma explicação pra isso. Eu sou Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. O nosso ouvido funciona mais ou menos assim. Três pequenos ossos, chamados ossículos, localizados no ouvido médio, são os maiores responsáveis pela diferença entre como você acha que a sua voz soa e como os outros te escutam. Esses ossículos são a chave de como percebemos cada ruído. O tímpano vibra contra os ossos e transmite as vibrações pra cóclea, uma estrutura espiral dentro do ouvido interno. A cóclea traduz o ruído do mundo exterior em energia elétrica, assim como as células do cérebro se comunicam entre si. Essa alteração da informação fora do seu corpo, pra algo que as células do cérebro conseguem compreender, é a responsável pelo som. Mas a minha voz é tão chata assim? Aquela sensação que dá depois de assistir aquele vídeo em família tem explicação. Parece que a nossa voz, enquanto falamos, soa mais grave e baixa que a de uma gravação. E isso é explicado pelo simples fato da nossa boca estar bem próxima do ouvido. E por que será que estranhamos tanto assim a nossa voz? A gente acha que sabe, de fato, como é o som da nossa voz, mas a verdade é que não sabemos. O estranhamento causado quando escutamos uma gravação também acontece por causa da quebra de expectativa. A nossa voz gravada é mais alta e aguda que aquela em que estamos acostumados a ouvir quando conversamos com alguém. E caso você queira mudar isso em alguns aspectos, com a ajuda de uma fonoaudióloga ou com treinos específicos, você pode mudar sotaques, deixando-os mais leves e até a sua entonação. Segundo cientistas, pessoas que tendem a ouvir a sua voz gravada com maior frequência, como cantores ou apresentadores, por exemplo, passam a não se assustar tanto com a diferença entre a voz falada e a ouvida, mas mesmo assim ainda notam a diferença. Eu possivelmente ouço a minha voz mais grossa do que ela é, mas quando assisto a um vídeo eu já acho tudo normal e a gente vai se acostumando, né? Quando você ouve a sua voz gravada, está ouvindo apenas as vibrações que viajam pelo ar. Quando ouve a sua voz falando, o som é uma combinação de vibrações do ar e dos ossos. Conseguiu entender? Eu vou te explicar melhor, calma. Ao falar, nossos ouvidos recebem as vibrações por dois modos diferentes. Em uma, vinda de fora, as vibrações saem pela boca do emissor e entram nos nossos ouvidos. Na outra, por dentro. As vibrações das cordas vocais chegam aos nossos ouvidos atravessando assim os nossos ossos. E essa é a diferença. Quando essas vibrações atravessam os ossos, elas perdem a frequência deixando assim o som um pouco mais grave. Daí você acha que tem aquele vozirão, mas não é bem assim não. Gostou do vídeo? Grande abraço pra você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!